O comandante do Exército, General Paulo Sérgio, deve decidir até sexta-feira a punição a Eduardo Pazuello. O ex-ministro da Saúde responde a procedimento militar por participar de um ato em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Eduardo Pazuello já começou a trabalhar em uma sala no anexo do Palácio do Planalto. O ex-ministro da Saúde foi nomeado ontem secretário de estudos estratégicos da presidência. Pela manhã, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o novo cargo não suspende o procedimento disciplinar a que Pazuello responde. Nem impede o comandante do Exército, General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, de punir o ex-ministro da Saúde pela presença em um ato em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O Concer está fazendo a análise dele aí, vai tomar a decisão que tiver que ser tomada. O SBT News mostrou em primeira mão a participação de um sargento do Exército em uma live do deputado Major Vitor Hugo, que é aliado de Jair Bolsonaro. O militar reclama do intervalo das promoções de carreira. Aí só imagina nós, o terceiro sargento, servindo na Saúde de São Paulo, com o nosso salário, sem um adicional. É transgressão disciplinar desconsiderar ou desrespeitar em público atos ou decisões das autoridades civis ou dos poderes executivo, legislativo e judiciário. A reivindicação pública em redes sociais reforçou no alto comando do Exército a necessidade de punir Pazuello para evitar que a hierarquia da força seja desrespeitada. Nesta quarta-feira, os 15 oficiais generais fizeram reunião virtual com o general Paulo Sérgio. Apesar da pressão do presidente Bolsonaro, o alto comando do Exército segue defendendo uma punição a Pazuello. Ontem, Bolsonaro fez questão de elogiar a atuação do ex-ministro da Saúde na assinatura do contrato de transferência de tecnologia entre o Laboratório AstraZeneca e a Fundação Oswaldo Cruz. Fazer aqui uma devida ressalva, né? Cumprimentar o trabalho do antecessor do Queiroga, Eduardo Pazuello, e do antecessor também do Carlos França, Ernesto Araújo, que trabalharam e muito nessa questão deste acordo que acabamos de assinar agora. Hoje pela manhã, fora da agenda oficial, o presidente Jair Bolsonaro esteve no Ministério da Defesa. Nem o Planalto, nem a assessoria do ministro Braga Neto comentaram o motivo da visita. Bolsonaro ficou menos de meia hora no local. O presidente tem insistido com auxiliares e também com o ministro Braga Neto que não existem motivos para Pazuello ser punido. Bolsonaro alega que o ato no Rio de Janeiro não foi político. Assessores aqui do Planalto tentam convencer Pazuello a antecipar a aposentadoria. Mas o general tem resistido. A decisão sobre a punição a Pazuello pode sair até sexta-feira. Obrigado.